A ICF-90 conta com um sistema de geração de vozes que equilibra o downforce na dianteira e na traseira do carro e lá atrás ela tem um aerofólio móvel que funciona de forma totalmente contrária ao que a gente está acostumado a ver isso porque ao invés dele se levantar, ele faz o contrário, ele se abaixa, ele tem uma seção inteira que se abaixa criando um ressalto ali na parte traseira, um pouco mais, um pouco atrás ali do copo e do motor e dessa forma você tem o aumento da geração de downforce no eixo traseiro do carro Lembrando que esse aerofólio ele é controlado eletronicamente, então quando não há a necessidade de uma geração extra de downforce ele adota uma posição neutra, nivelando ali com a parte fixa do carro, diminuindo o arrasto e favorecendo a aceleração o que você tem que fazer, 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 você tem que fazer Amém.